Olha só, os dois largados na cama, Simba e o Jerk, todo todo. Oxe, o que você acha que eu estou fazendo aqui? Hein, adivinha? Agora pode nem descansar na soja de beleza. Tá louco, que sono, ai. Nossa, que espreguiçada. Muito bom. Vai, vai atrapalhar o outro, vai. Deixa aqui quieto, vai, deixa eu dormir. Eu estava saindo o café lá. Eu sei assim, não vai falar nada não. Eu? Eu estou dormindo na soja da beleza. Nossa, tá louco, viu? Vai apertar o molde, hein? Kip, vai para lá, vai, me deixa quieto aqui na minha. Nossa, olha assim por dia, que me dá até sono. Vai lá. E daí? Tá louco, pode nem dormir aqui em paz. Ai. Nossa. Vai, que é só o que fazer? Só vou dar atenção para você quando você me apresentar a Filó. Vai, quero ver mais um vídeo da Filó. Vai, pega o seu celular para fazer uma chamada de vídeo. Não é Simba? Ai. Tá bom, tá bom. Pode deixar. Eu vou dar o jeito de ligar para a Filó para vocês. Para vocês não. Para mim. Simba é criança. Eu sou adulta. Tchau. Tchau.